Pelo do Prado, só em resenca Chegou o Nene King do Rocha Juntamento, camis e fechão Essa partida é toda a voz Entra na roda e agora dança Entra na roda e agora dança Tá ficando burro, tá burro, tá burro Tá ficando burro, tá burro, tá burro Tá mole mole, tá mole mole, tá mole mole Tá mole mole, tá mole mole, tá mole mole Tá ficando burro, tá burro, tá burro Tá ficando burro, tá burro, tá burro Olha, tá mole mole, tá mole mole, tá mole mole Olha, tá mole mole, tá mole mole, tá mole mole Chegou o Nene King do Rocha Bardeado, bardeado, chegou o Nene King do Rocha Amém se neste aqui no mic, no mic, no mic, no mic, no mic Com o mic na mão causa o desastre Porque mais rimas são canivete Tão-se mais violenta verbal Do que no tempo das cartana Se hoje em dia não toca meu som Sou muito grave, peço as coluna Admitem que eu sou demais Tipo o cíplo de adição Que não me sentem sempre mais Renda pra mim não tá no pódio O amor dos meus amigos é maior que o vosso ódio Dizendo que foi exógena Amém no mercado goberna Para todos os amigos falso O corpo da confiança é com uma lâmina É quando rimo com o impacto Rimas com o eco de facto Desde o ghetto até a cidade Tão contacto ao vivo sem contacto Tipo lá em nome do amor Beijo da mãe num beijo flor Eu não sou extraterrestre, mas o meu disco é voador Tão minha voz no beat sem pedido casa Silêncio vou falar uma coisa É só pra dizer mais de fecha na casa Olha lá em nome do amor Xê, tá fica burro, tá burro, tá burro Xê, tá fica burro, tá burro, tá burro Xê, olha Xê, olha Xê, bardeado Vou falar deste bardeado que trabalhava na mão oficele Pensava que era pai grande, mas a mãe grande era boa dele Enquanto dele trabalhava, mulher em casa lhe corneava Enquanto ele voltasse a casa, um beijo da boca lhe acalmava Ainda o burro dizia, mexe chum E tão baixo ele respondia, meu cornudo Esta vida tem muitas putas, porque amortona nem cego e surdo Completo de conhecimento, é desta forma que eu apesento Rumo ao desenvolvimento, lutando contra a fome e desemprego De cabeça, fronte e membro, faltando os problemas do dia a dia A voce batucada é podre, que só também traz alergia Outra vem do top, com o duro, puto estão a pensar que é magia Competir com o melhor da Angola, é a coisa que você gostaria Mas se não chegar até aqui, é porque você sabe fazer porcaria Bardeado, vai na escola Bardeado 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 Che parte a tu